Caramba! Que isso? Eu vou fazer a festa nesse sex shop hoje. Gente, tem muita coisa aqui, que lindo! Gente, tem peru de tudo que é cor, olha. Eu tô precisando, amor. Meu casamento assim, morro. Não somos um casamento bege, sem cor? Casamento sem cor, tamo com essa solução de peru aqui, senhora. Pira não, tá? Eu tô precisando de uma coisa que me ajude no início, pra entrar no clima. O difícil pra mim é começar. Porque rola, rola, amor. Esse início que me dá muita preguiça. Que que é isso aqui, gente? Que isso? É pra bater, eu acho. Que isso, gente? Cuidado com bater, tá? Namorado de amiga minha foi dar um tapinha nela brincando, ela ficou no meio da trânsula, só... Olha aqui, Aníbal, vem cá. Olha aqui, tem muita opção. Vou pegar uma cestinha aqui, que eu tô cheia de coisa pra comprar. Que isso, Aníbal? Pra que essa quantidade de peru? Que isso, Fernanda? Vão levar só pra ter. Pra garantir, vai que tem a greve dos caminhoneiros. Depois também, se você não usar, distribui. Dá pra uma amiga sua. Faz um dia antes você come da minha um sol de peru. Isso é boa, mãe. Laga isso. Gente, Aníbal, vem cá. Que isso? Quebrando a loja. Gente, isso aqui não existe. Isso aqui é objeto de decoração. Amor, isso aqui é o seguinte. Isso aqui escapole pra dentro do ser humano pra tirar essas ariana, tá? Não, deixa isso aqui, Fernanda. Que que é isso, gente? Tô chocada. Preciso comprar alguma coisa, Aníbal, pra me ajudar. Amor, enfia uma bombeira, diabo, a coelhinha. Joga uma fantasia nesse corpo. Amor, total. Vambora, gente. Deixa eu ir. Vê se não some, tá? Isso aqui não tem condição, né, Aníbal? Tem mais idade pra isso. A roupa pra 17 anos, a cara tá mais avançada. Não, não tem condição, gente. Arranca esse laçarote. Joga um cabelo pra frente pra ajudar a roupa, Fernanda. Não dá link, né? Não dá link, não. Isso aqui não tem condição nenhuma, esse maior. Quando sacava quase no sovaco, deformou meu corpo. Pernão, corpinho. Bota o número maior, gente. Isso aí só tá tapando essa meiuca aí. Mas não tem, é tamanho único. Mas eu gostei desse aí. Você gostou, Aníbal? Eu acho bom esse. Achei sexy. Que texto que a pessoa fala pro marido vestindo uma roupa dessa? Que isso, gente? Isso aí não fala nada, amor. Isso aí não tem condição. Isso aí você encontra o trecho de Simone de Cimar e se joga nele. Não tem condição. Isso aqui não tem condição. Ai, tô no maior dúvida que fantasia que eu levo. A campeã de vendas é a enfermeira. Viu? Ah, enfermeira. Vou levar a enfermeira, então. Obrigada. Vai levar o vibrador? Não. Ah, tem que levar. Toda mulher que entra nessa loja sai com esse vibrador. Olha, pras solteiras é certeza de alegria. E pras casadas, salva o casamento. Eu vou levar com certeza. Com certeza. E esse aqui? Não, esse aqui é muito melhor. Você atinge o orgasmo em 30 segundos. Não, tá certo. É esse. Maravilha, então. Até porque 600 reais, amor. Se não der orgasmo, chegou a fatura do cartão de crédito e tem um orgasmo na hora. O que é isso aqui, gente? Isso não existe. Não, amor. Isso aqui pra usar é peridural, né? Isso aqui é pra chegar em casa e cantar pro marido assim, ó. Pô, pô, rain. Pô, pô, rain. Gente, não existe isso. Dá até nervoso encostar. Anil, bom com o meu negócio? Tô morrendo de fome. Tô até tonta. Comer depois, Fernanda. Ó, vou desmaiar aqui, hein? Venta moda não, hein? Eu, hein? Bota um sal nessa boca que se você desmaia, que agora eu tô com o Marcos Sem Perus aqui. E aí Tchau, tchau.